Estou com você, Taquielo, sou o Prata, a Mansup, pode jogar com você? Pode, mano? É que eu tô fazendo duo com a... com a La Mexicadita. É que a gente tá numa série de não perder, fudida. Flechou, flechou, flechou. Que cabação. Não vai morrer, porra. Eu tô sem heal. Ah, Kat. Lá da puta, velho. Eu achei que ele fosse flechar, velho. Lá da mãe. Ah, velho. Por que esse cara tem tanto dano, velho? Ah, mano, eu não pego uma fucking kill, gente. Não consegue, né? Não, 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 não. Ah, velho. Ele vai dar double kill. Porra, que merda, velho. É, não dá. Fica atrás contra eles. Não, mas foi você que foi pego, né, velho? Ah, me fudir, velho. Ah, velho. Ele gastou flech. Manda pra cá. Ah, filha da puta, velho. Você não pode ser pego, velho. Pelas sentências. O tweet. O tweet, mano. Dá um sec. Não consegue, né? Boa, boa, boa. Mais uma. Vai ser foda, hein? Ah! Não consegue, né? Meu Deus do céu. Essa porra desse bicho, velho. Ah! Time do caralho. Morrei na moral. Eu e você. Não me trava, não. Tá falando comigo? É, travou. E eu te travei? Como assim, velho? É, eu não sei. Eu não consegui andar. Puta, velho. Você tá muito louco. Ah, não. Ah, velho. Essa área... Ah, não. Vai, tem mais uma pra eu ganhar da M3. Ah! Você já tem gume, não tem? Já. Gume não, caralho. Como assim eu tenho gume? Ah, quer dizer. Cinco minutos de jogo eu já tenho gume. Tô usando a raca script. Obviamente. Não, tá. Ah, deve ser. Tá falando bosta aí, ó. BF. BF. Sabe como é que é a tradução da BF aqui no Brasil? Sabe? Big fucking sword? Não, porra. No Brasil, não em inglês, caralho. Não, não sei, porra. É que tem, tipo, dois significados de espada, tá ligado? Aqui no Brasil. Dois significados? É. Como assim dois? Porque espada é, tipo, é palavrão aqui no Brasil, entendeu? Aí quando você quer falar... É, quando você quer falar... Você tá me trollando. Eu tenho certeza. Não tô, velho. Tô falando. Você vira da puta, eu tô ouvindo você rindo. Eu não tô... Eu não acredito nem você de novo. Olha, olha, olha no chat então se eu tô rindo. Olha na stream se eu tô rindo, porra. Aqui no Brasil você fala que espada chama cabeluda. Vai tomar no cutis, cocô. Olha lá, ó. Tá todo mundo falando que é palavrão, mano. Só você não percebeu, velho. Só a mexicana acha que espada no Brasil não é palavrão. Sai. Como? Eu não esqueci, você foda. Você tá ligado, né? E não esquece desse jeito. Vamos, filha da puta. Nem pra avisar nenhum ping e esses dois. É, mano. Vocês filha da puta não avisam nada, velho. Vai tomar no cu, velho. Prosto, tu caralho. A gente tá ganhando a partida... A gente tá ganhando a nossa lane e os caras não fazem uma pra Deus ver, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Nem pra roubar o Dragon serve essa porra desse Nocturne. Que é bodybuild, caralho. Aqui é o quê? Tem outra sister. Aqui é o quê? Não, não sei, não sei. Vai, vai, vai de novo. Que é o quê? Bodybuild. Não, não, não. Eu falei errado. Porra, mexicana. Isso é tudo na putaria que eu já tô ligada. Vocês me obrigam a falar essas bostas ali ainda, nossa. Pergunta pra tua mãe, senão ela falou que tá ligada. Porra, tá falando da minha mãe? Como? Falou, velho? Eu não quero... Tá falando da minha mãe, mano? Demorou. Não, não, não. Eu não quis falar dos filhos tão ruim. Demorou. Demorou. Não, isso escutou feio, mas não é assim. Aham, eu escutei feio. O que que é escutar feio, mano? A mexicana tá passando mal, gente. Ela até errou isso que o chote. Ó, é que tua mãe falou pra mim que ela tava ligada já que você era mó... Era mó o quê? Obrigador. Obrigador? O que que é obrigador? Sim, eu falei pra ela que você tinha me obrigado a... Não, eu vou explicar porque eu não quero que a minha sogra... Minha sogra! Eu tirei liberdade agora de ser minha namorada desde quando, porra? Ô, por que que você come aí no México abacate salgado? Porque... É abacamole, porra. É muito gostoso. Tem que comer abacate doce, mano. Você vai perceber quando chegar a caixinha de madeira. Aí você come arroz e feijão? Não. Não, mas você come feijão. Feijão tem, mas... Mas você come tortilha todo dia? Porque, tipo assim... Tem, todo dia. Calma, tá emocionada? Eu não. O que que você quer que eu faça? Ah, torre. Ah, mano... Velho! Valeu! Valeu, 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 valeu. Não, não, não. Ah! Caralho, mano. É abacate no arroz, é abacate na tortilha. É abacate no romance. Não é tortilha, é tortilha. Mano. Meu Deus, ele foi. Ah, mano... Que retardo, velho. Que retardo, que retardo. Vai tomar no cu. Que doença. Que lepra. Esse cara tem um problema muito grande, velho. Porque ele fez isso. Eu não acredito. Ah, nem que eu pego nesse caralho. Vai, Baron. Vai, Baron. Vai, Baron. Vai, Baron. Vai, Nocturne. Ah, velho. Na moral, velho. Ô, ô. Vai se fuder esse Noc, velho. O cara tá fazendo de propósito, mano. Right now. Que isso, Kat? Tô puta, moleque. Tô puta, moleque. Mano, só fica do meu lado, velho. Só isso que eu preciso. Mas por quê? Ajuda no bot! Calma! Os caras tá de para. Eu não preciso dar uma puta. Ninguém me ajuda, velho. Beleza. Muda nada. Eu não preciso dar uma puta.